É isso aí, começando então o nosso primeiríssimo Motion Culture aqui no Manual do Frila. E o nosso assunto de hoje, o primeiro que escolhemos para tratar com vocês foi obviamente The Last of Us, que com certeza dos conteúdos que a gente tem consumido recentemente foi o que a gente mais gostou e estava esperando mais. A gente até fez uma enquete aí para saber a opinião de vocês sobre o que vocês acharam da adaptação de The Last of Us da HBO. Ruim, esperava mais, muito boa, mas não foda ou fodona? Quem respondeu ruim e esperava mais? Eu queria muito que essas pessoas falassem aí no chat o porquê dessa resposta. Queremos uma explicação, mas estamos aqui então para fazer nosso review aí do The Last of Us da HBO. Essa série aí que durou sei lá quantas semanas, nove semanas no ar aí e que de certa forma inspira a gente. The Last of Us é um jogo que eu sou muito fã, sou muito... já joguei o 1 e o 2, sei lá, dezenas de vezes. A Esther mesmo já me viu jogando esses jogos e passando medo não sei nem quantas vezes. Outro dia mesmo eu voltei a jogar, você lembra? Joguei a parte 1 de novo, joguei a parte 2 de novo, porque a série estreou, né? Sim. E, puta, o jogo não envelhece, cara, é incrível, é espetacular. Mas não vamos falar do jogo, vamos falar da série aqui então, do nosso review, review de motions aqui, ó. Motion review. Review de motions. Espera que vocês tenham curtido a nossa nova máscara para o Motion Culture. Sim, ficou muito boa. Para a gente poder fazer o nosso Program X aqui. Meia horinha então. Bora lá, vocês também fiquem à vontade para darem a opinião de vocês. a gente vai lendo, vai respondendo, comentando. E já fiquem avisados que aqui a gente não vai poupar spoilers, tá? Porque, por favor, galera, tipo, a série é recente, mas os jogos não são tão recentes. O 1, então, é de 2013, né? Então, não tem como dar spoiler sobre um jogo tão velho. Essa cultura do spoiler, ela é muito chata, tá? A gente tem que saber conversar sobre as coisas mesmo se você não assistiu as coisas. E eu, particularmente, sou uma pessoa que sou a favor de spoilers. Porque isso me faz ficar ou mais afim ou menos afim de assistir uma coisa. Então, para mim, ajuda. Exato. Vamos começar, então, com o básico aqui. A gente só tem meia hora, né? Então, quem não quer spoiler, só dá mute. Fica esperando aí, não precisa. E outra coisa, já deixa like aí para a gente também. E volte às três. Para incentivar o Motion Culture. Porque isso aqui é um formato teste, né? Vai que esse negócio dá muito certo. Se a galera curtir bastante isso aqui, talvez a gente possa fazer um bloco realmente separado de tudo. É um programa a parte só sobre isso, às vezes, de uma hora de duração aí, né? Então, a gente está fazendo como se fosse um beta aqui, tá? Vocês são nossos beta testers aí, beleza? Mas vamos lá. A primeira coisa é game versus série. Vai, vamos começar por isso aqui. Game versus série. Que acho que é a coisa talvez mais criteriosa e mais complicada aqui, né? Você, meu amor, não jogou The Last of Us, mas me viu jogar para cacete, né? Sim, basicamente, isso é a história toda. Só alguns pontos que eu não assisti você jogando. Então, dá para dizer que quase joguei. Quase jogou, não. Indirestamente. Assistir, para mim, é a mesma coisa. Eu assisto gameplay para cacete, você sabe disso, que eu estou sempre assistindo gameplay do Maximilian Dodd. Sim. Estava assistindo agora há pouco, inclusive, ali. É muito bom. Esperando há um pouco. Eu achei muito massa ver ele jogando. E eu me sinto jogando o jogo. Inclusive, o The Last of Us 1, eu assisti ele inteiro no YouTube, antes de comprar ele para o PS4, porque eu não tinha um PS4 na época, né? Sim. Então, eu já tinha jogado o jogo visualmente. Só que quando você vai jogar, é muito diferente, tá, galera? Então, o que você achou, assim, entre uma coisa e outra? Eu achei que adaptou bem para caralho, na real. E os pontos que eles mudaram da história me agradaram muito, sabe? Porque é aquilo que a gente já tinha comentado aqui em vários outros pré-lives, né? Não tem como os caras cobrirem gameplay, porque a gente sabe que, tipo, é horas de gameplay, é exploração dos ambientes, para catar item, né? Então, assim, eles fizeram algumas alterações nesses pontos e inseriram conteúdos diferentes, né? Tipo, interações diferentes. E nesse sentido, eu gostei bastante. Tipo, eu não achei que nada do que foi feito real, assim, nada da série inteira prejudicou a história original. Uma história original. É, eu que joguei os três, né? Porque é o The Last of Us Part 1, o Left Behind e o 2. Mas, para mim, assim, eu gosto mais da L da HBO do que da L da Ashley Johnson, por incrível que pareça. Pois é, eu achei incrível isso também. Tipo, eu, é como eu tinha comentado até, essa L da Bella Ramsey, sei lá, parece que ela tem mais o espírito L de verdade, sabe? Sim, eu acho que ela entregou mais aquilo que a L é no roteiro do que aquilo que a L é que a gente projeta na Ashley, né? Que é a original. Eu gosto muito, o que eu gosto muito da Ashley é a voz dela. A voz dela é muito boa. Mas foi super foda. Mas, assim, as duas são boas, tá? Não é uma crítica à Ashley, porque ela também é uma puta atriz. Mas eu gostei mais da Bella Ramsey. Eu acho que ela é mais convincente como ela e, obviamente, ela é um humano, né? Dá para comparar também a action. É aquele lance que a gente tinha visto da Ashley falando que quando ela conheceu a Bella Ramsey pessoalmente, ela se sentiu sendo, tipo, ela, a dublagem da Bella sendo a original, né? Ela disse que isso rolou no podcast da HBO oficial, ela comentou isso quando ela conheceu ela. Então, nos outros aspectos é isso, cara. Eu acho que foi uma adaptação 10-10, tranquilo. Estou falando de adaptação, não estou falando da nota geral do show, a gente ainda vai dar isso. 10-10. Eu acho que eles tiraram o excesso mesmo e adicionaram coisas que eu acho muito legais. Super pertinentes, né? Não precisa falar nada muito além sobre o episódio 3 do Frank e do Bill, que foi sensacional. Sensacional. Praticamente o segundo melhor episódio da série, na minha opinião. Com certeza foi muito foda eles darem esse outro ponto de vista da vida do Bill, que não aparece no jogo. E o Bill é um personagem puta dispensável no jogo. Ele só é um cara ranzinza. É um sobrevivencialista ranzinza, né? É um sobrevivencialista ranzinza que, em última raza, ele é engraçado, sim. Ele é bem divertidão, mas ele não é um personagem que realmente acrescenta nada no jogo. Ele só está ali para te dar um treco ali para você seguir viagem, saca? Fora isso, na TV não, né? Na HBO você tem, porra, uma puta história legal ali. Inclusive, um easter egg legal da janelinha no final lá, quando a câmera dá o zoom out, tem a janelinha que é a janela da start screen. Sim, sim, verdade. Do 1, né? Que aparece assim como se fosse um easter eggzinho. Sim. Então ficou bem legal esse easter egg ali no começo. A Ana Luíza comentou que acho que não faz o menor sentido colocarem a Hebe para aparecer na primeira temporada. Está perfeito como fizeram. Como fizeram foi exatamente como aconteceu no jogo. Então, sim, está perfeito. Mas teria sido um bom easter egg, né? Porque eles fizeram um easter egg da Dina. Da Dina. Então, poderiam ter feito um da Hebe também. Mas para quem... Mas a gente vai falar já já das coisas que a gente gostou, não gostou. Isso é uma das coisas que eu particularmente não gostei, viu, Ana? Ficou muito na expectativa para mim. Eu acho que a Hebe podia ter aparecido porque você já tem consciência que a Hebe existe naquele universo, né? O The Last of Us 1, o jogo, a Hebe não existia quando ele foi criado. A Hebe foi escrita depois. Agora você já sabe que ela existe. Então, dentro do contexto que você já sabe, faria sentido a Hebe aparecer ali, sim, e falar um pouco o pai dela às vezes e sair fora. Qual o problema? Isso não estragaria a série e faria, inclusive, não um fanservice, mas faria uma preparativa para quem já não conhece o jogo. Fazia a conexão, né? O cara lembrava, puta, aquela mina que apareceu no final, então era a filha do Magic, então ela que vai vingar o cara. Você já faz uma conexão mais clara. Agora, eles vão ter que explicar isso em flashback, tá vendo? Não precisava de flashback para mostrar que a Hebe é a filha do cara. Flashback é quando você tem que ficar voltando para fazer correção de roteiro. E tudo bem, quando você tem um jogo que leva 20 anos para ser feito, é assim que faz. Você não vai escrever dois jogos ao mesmo tempo. Mas numa série, você já sabe a história, pô, não custava nada fazer a Hebe aparecer ali. Não precisava daquela Hebe, daquela história grande. Era só para ela aparecer, cara. Tô aqui, papai. Vou e tal, traz o café, que nem ela faz no flashback. E vaza. Deixa a Marlene conversando com o México. Ou seja, o flashback poderia ter sido inserido na própria série. O flashback podia ter inserido no último episódio ali. Você já conhecia a Hebe, já sabia que ela existia. O Joe faz a podreira dele lá. Season 2 ou Season 3, quando a Hebe voltar a aparecer, você fala assim, caralho, aquela mina, o tamanho que ela tá. Pronto, sim, tinha resolvido a história. Não precisava de flashback depois. O Álvaro Neto até comentou uma parada interessante. A série tem bem menos funguis. Tipo, o cara anda assistindo muito Matando Robôs Gigantes. Sim. Tem bem menos funguis, mas a experiência de jogar e assistir é completamente diferente. Sim, com certeza. Eu tava conversando com ele. Peraí, ele não acabou de comentar ainda. Sorry. A história se passa em um pós-apocalipse zumbi. A época que deu merda com zumbi já passou, realmente. Exato. Tipo, eles já estão há 20 anos naquele mundo, então eles, melhor que ninguém, sabem como viver e se cuidar nesse mundo, né? E por onde andar e o que evitar. E uma coisa que eu tava falando com a Stere aqui também, que a gente tava conversando sobre isso antes, né? Uns dias atrás. É que o zumbi nos jogos, eles não aparecem em cutscenes, tá? Eles só aparecem no gameplay. Sim. De vez em quando aparece um ou outro, mas assim, é só aquele zumbi que aparece pra te dar o susto, né? E depois ele vai pra gameplay. Então, o zumbi, ele nunca está no foco da história. Ele tá só como um objeto que você tem que transpor na ação. É legal, tá? Eu sou super fã de zumbi. Concordo que tem pouco na série. Não me atrapalhou nem um pouco na diversão também, mas tem pouco. Mas eles são um fator de gameplay. Sacou? E como a história é o foco, eles ficam de lado mesmo. Aí é que tá, né? E aí é que mora toda essa briga dos fãs e tal. Mas tudo bem. Mas pra mim, entre, tipo, game versus séries, os dois são 10x10, tá? Em questões de adaptação. Achei do caralho. Não me deixou insatisfeito em nada. Agora, o que a gente mais gostou? Vamos lá. O que você consegue enumerar que você mais gostou na série? O que mais gostamos na série? Eu gostei bastante, com certeza, do episódio 3. Gostei pra caralho. Me surpreendeu o episódio 3, tá? Eu achei que ia ser uma bosta. Falei assim, não, velho, eles vão ficar aqui nessa lenga-lenga. Foi um dos melhores episódios, porque, cara, foi muito... E quando terminou, eu tava assim. Foi muito massa ver como que é uma vida real dentro daquele contexto, né? Tipo, beleza. Não dá pra negar que o Bill, ele tem uma vida privilegiada, né? Pelo fato dele ser sobrevivencialista e tal. E ele ter se preparado a vida inteira pra aquele momento. Mas foi muito massa você ver um recorte de uma vida real dentro daquele mundo, né? E, tipo, os caras se protegendo e a relação deles e o fato de... Mesmo tendo rolado todo aquele desastre, o Frank fazer questão de manter o espaço dele bonito e agradável. Porque não é porque o mundo acabou que eu não... Que eu preciso deixar de achar as coisas bonitas e querer as coisas bonitas pra mim e viver bem, sabe? Como acontece hoje em dia, né? A gente, obviamente, se sente melhor vivendo num ambiente bonito e bem cuidado do que num lugar todo fodido. Sim. Então eu gostei muito disso. Gostei bastante também da mudança que eles fizeram lá do episódio que aparece o Tommy. Porque no jogo não é assim, né? Sim, não é assim. Eu achei bem legal ver Jackson mais construído, sabe? Isso mostra exatamente o que a gente tava falando da Abby. Ele já tem consciência de Jackson agora? Sim. Que eles não tinham antes no... E a Ellie vai voltar pra lá. Exato. Ele já mostra um... Já tem um lugar estabelecido, né? Mostra tudo. No primeiro jogo você passa reto. Você entra em Jackson. Você fica ali na represinha e depois vaza. Aqui você entra, conhece a galera. Tem até o easter egg da Gina. É uma parada legal. A mesma coisa que eles podiam ter feito com a Abby lá na frente. É. Outra coisa que eu gostei muito também foi eles trazerem os atores do jogo. que fizeram o motion cap, o mock-up. Achei muito foda. De verdade, assim. É uma boa forma de manejar os caras, né? Isso mostra também que o... Como o Neil Druckmann tá se importando, sabe? Com quem fez o jogo de verdade com ele desde o começo. É. E não simplesmente lançou uma adaptação pra ganhar grana como se foda-se. Ah, minha opinião importa ou a opinião da emissora importa. Eu achei isso bem legal também. Eles trazerem esse povo como easter egg. Pra quem não percebeu, até a atriz que fez a Abby tava no último episódio, né? Sim. Ela que faz a voz da Abby, né? É, que faz a voz da Abby. E o mo... Foi ela que fez o mock-up da Abby? Ela faz o mock-up e a voz, né? Quem emprestou o rosto, né? É uma atriz, assim como foi a Dina, né? Sim, sim. Aquela menina que eu não lembro o nome agora. Sim. Que ela, inclusive, é youtuber, né? Sim. A Dina. Streamer. É, que ela emprestou só o rosto. E aí quem faz a voz é outra pessoa. Verdade. E apesar de que a voz é da Dina, eu achei super parecida. Super parecida. Mas ela não é atriz, né? Então eles não contratam ela pra atuar. Sim. Mas eu gostei muito disso. Eu gostei muito... Obviamente você não falou isso, mas você vai falar que é da Ellie e do Joe. Eu achei do caralho. Pra mim, de novo, a Ellie da Bela é melhor do que a Ellie do Joe em questões de personagem. Eu acho ela mais convincente. Teve até um comentário da Ana Luísa aqui que ela falou, a Ashley tem cara de princesinha, né? E a Ellie tem um espírito rebelde que combina mais com a estética da Bela. Não só isso, mas eu senti mais essa rebeldia no próprio personagem da Bela, sabe? Sim. Senti que ela parece que tá mais inserida no mundo que eles estão, sabe? E falando da Bela e do Joe, eu achei o Joe do Pedro Pascal melhor do que o do jogo, porque o Joe do jogo, ele é muito foda-se, sabe? E eu achei o Joe da série um pouco mais... Mais se importando, assim. Ele é casca grossa, mas ele parece mais humano. Verdade. E eu acho isso um pouco mais realista, sacou? Alguém comentou algum negócio aqui, né? Que ficou incomodado com a Ellie enfiar a faca no olho de um fujo zumbi, né? Até ali só por esfaquear naquele episódio lá, né? Foi a cena da série que mais me incomodou no sentido que faz que ela apareceu na sádica de forma gratuita. Não é gratuito não, a Ellie não é uma menina normal. Não sei se você sabe disso, mas ela tem altos distúrbios. É um senso de defesa também, né? Meu, e outra coisa. Olha onde ela nasceu. Exatamente. Você tá se comparando com a sua psicologia, isso não existe. Sim, ela já nasceu num mundo todo dançado, sabe? Cheio de... Rodeada de gente perigosa. Então, assim... É óbvio que ela não é uma menina normal. Sim, imagina. Ela matou a colega dela com 14 anos de idade, sabe? É muito pesado, sacou? Ellie é muito pesado. Essa conversa de, ah, o fulano é muito mal, ah... Não encaixa nesse mundo porque esse mundo não é o nosso, entendeu? A gente tava até conversando sobre isso que, assim, mesmo que eles fizessem uma cura, sabe? Mesmo que existisse uma cura que desse certo, o mundo nunca ia voltar a ser o que era. Nunca. Porque as pessoas mudaram completamente a maneira que elas vivem. E quem nasceu nesse mundo nunca conseguiria... Voltar, né? Voltar ou imaginar um mundo pré-apocalipse. Você teria que reprimir o mundo de uma forma tão violenta pra galera voltar a ser normal, entre aspas, a ser civilizado, né? Que é essa palavra, na verdade. Que é basicamente uma repressão em massa, né? E você teria que realmente virar, assim... Tipo, curar o cordíceps... É só um detalhe. Cura ele e depois reprime a galera, assim, na bala pra tentar voltar à civilização. Porque não tem mais como voltar. Por isso que é meio foda-se mesmo, né? Esse lance da vacina. Até porque não tem como fazer vacina de fungo. Então, o que eu mais gostei realmente foi da Bela e do cara. E meu episódio favorito é o episódio da cidade. Do Sam e do Moleque lá. Ah, sim. Aquele é pesadão. Eu achei aquele episódio espetacular. Eu achei o melhor episódio mais bem adaptado de zumbi. De ação, né? Do Joey atirando lá de cima, né? Naquela parada. O zumbi saindo do chão. Achei do cara. E o cara no final dando teco, né? E no jogo ele não é mudo, né? Não, no jogo ele não é mudo. Então, a adaptação do colocar o menino também como... Ficou muito mais trash do que no jogo. Ficou muito mais legal do que no jogo. Então, esse episódio pra mim foi, tipo assim, 20-20. Muito, muito bom. Agora, vamos pro... Assim, o que a gente menos gostou. Eu vou falar só de uma coisa que eu não gostei. Não gostei de eles não ter incluído a Hebe. Achei absolutamente assim. Eles perderam muito com isso. Na minha opinião, eles vão ter um trabalho bobo lá na frente de mostrar quem é a Hebe de novo. Não precisava. Podia ter apresentado ela aqui agora. O último episódio podia ter sido mais longo por isso, tá? Uma hora e meia. No mínimo ali. Eu acho que teria sido de boa o último episódio justamente pra poder ter a Hebe. E achei o episódio do shopping. Que pra mim é o episódio mais fraco da série. Ele não é ruim. Ele só é o menos bom. Achei que eles podiam ter feito aquele resuminho da Hebe ali. Vindas e vindas, né? Da recuperação do Joe. Isso é uma parada que eu... Mais do que isso ali. Depois podia ir pra próxima. Eu também senti bastante falta disso. De eles mostrarem mais, tipo, o Joe se recuperando, né? Porque, obviamente, passaram alguns meses depois que eles encontraram lá o David e tal. Até o Joe se recuperar totalmente, né? Sim. Tanto que a neve já derreteu, o inverno já acabou. E a DLC é assim, né? Eu senti um pouco de falta de ver esse lado ali da Ellie realmente cuidando do Joe e tal. Que no jogo é bem importante, né? Porque ela aprende a se virar sozinha. Aprende a caçar. Cuidar dele real. Então, lance doido também sobre isso aí. Me incomodou. O último episódio ter sido tão curto. Curto. Cara, foi o mais curto da temporada inteira. E juro, era o que eu esperava que fosse o mais longo. Mas tem um indicativo aí, tá? Tem indicativo que os caras deram aqui de orçamento também. Beleza? O Neil Jerkman em entrevista já falou isso. Falou assim, olha, a gente tinha um orçamento limitado. A gente não conseguiu fazer mais do que aquilo ali. Só que agora, como a série foi um sucesso, a HBO deu check-in branco pra gente. Então, a temporada 2, pra quem reclamou que não tinha muito zumbi, não sei o que. Vocês não imaginam que a gente tá aprontando. É, pra segunda temporada, pelo jeito, vai ser pesado. O bicho vai pegar. Por quê? Porque é muito caro o prostético, tá? VFX é muito caro também. É. Então, assim, e eles fizeram isso na pandemia, tá? Lembra-se disso. Verdade, foi durante a pandemia. Essa série foi gravada na pandemia. Então, assim, ficou maravilhoso, né? É. Então, pro que eles entregaram, ficou foda demais, nas circunstâncias que foi gravado também. Sim. Mas eu não gostei só disso. O resto eu achei do caralho. Eu acho que o episódio do Hospital é bom pra cacete. Cara, design de produção daquele episódio é o melhor de todos os episódios. Design de produção daquele shopping é perfeito. Muito, muito foda. Sim, maravilhoso. Mas eu acho que eles podiam ter feito como na DLC. Ido e voltado. Ido e voltado. Porque na DLC do Left Behind, pra quem não jogou, você tá com o Joel dentro de um shopping. Você tá com ele dentro, escondido lá dentro da lojinha. Ela lembra da... Por isso que ela lembra da Riley. Sim. E ela sai, fecha o negócio lá e sai pra procurar remédio no shopping, mantimento. Acho que é remédio que ela tá buscando mesmo, na verdade. E aí você tá jogando dentro desse shopping e aí você fica indo e voltando na aventura com a Riley e pra esse shopping onde o bicho pega de verdade. Que aí tem muitos zumbis. Você podia ter feito exatamente isso. Essa dinâmica da Ellie indo atrás de mantimento pro Joel, ao mesmo tempo que ela lembra da Riley ficar indo e voltando. Era só isso, velho. Tinha resolvido. Não precisava de 40 minutos, 50 minutos da Riley. Sacou? Achei desnecessário também. Mas tudo bem. Pode ir lá. Chegou uma encomenda pra doutora Esther. Na verdade é o fone de ouvido dela. Eu vou continuar com vocês aqui então, enquanto a Esther desce ali pra buscar o nosso encomenda dela. E antes de mais nada, galera que tá chegando aqui agora, a gente tá no Motion Culture, que é o nosso novo quadro aqui do pré-live do Layer. 30 minutos, onde a gente vai fazer reviews e comentários sobre aquilo que a gente consome. Sejam livros, games ou então séries, como a gente tá comentando The Last of Us aqui agora. Ou qualquer outra coisa, filmes ou qualquer outra coisa que a gente consuma. que é bom pra nós como entretenimento, mas também como inspiração pro que a gente trabalha, né? Pra gente poder parar um pouquinho, descansar e tal. Então, fiquem à vontade aqui. Deixa um like pra gente, tá? Se o Motion Culture for pra frente, a gente pode pegar e promover. Ele é um quadro principal aqui do canal também, que eu acho do caralho que eu gosto de falar essas coisas. Eu gosto de fazer esses comentários. E eu gosto muito de mostrar as referências que a gente tem e como elas ajudam a gente a pensar o nosso motion no futuro, certo? Mas vamos lá. Ah, então a gente tava falando aqui do que a gente não gostou, né? O que a gente menos gostou, na verdade, né? Então eu fico nessa, sacou? Episódio curto final, eu acho que poderia ser um episódio de uma hora e meia, mas eu entendo o budget dos caras, é limitado. E também o lance daquele episódio ali do shopping. Agora, expectativas pra nossa próxima temporada aí, né? Pra próxima segunda temporada do Last of Us. Eu acho que eles vão fazer... Acho não, né? Eles vão dividir a segunda temporada em duas, certo? Duas temporadas. Então eu acho que eles vão fazer alguma coisa aí. Eu não sei qual mágico eles vão fazer, que a história do Last of Us 2 é bem complicada. É uma história bem amarrada. E eles não podem, na minha opinião, mudar nada daquela história, que é a história perfeita. As pessoas que não gostam da história do Last of Us, elas têm algum problema de entender o que que tá acontecendo no Last of Us 1, porque muita gente considera o Joe um herói, e ele não é um herói. O Joe é um psicopata lunático. E a Ellie também não é uma criança normal. Ela, inclusive, se torna uma adulta extremamente, sabe, destrutiva. Olha o mundo que eles estão. Esse é o resultado, faz parte. Por isso que eu acho uma bobagem esse negócio. Ah, ela enfiou o canivetinho no olho do zumbi, nada a ver. Cara, pra mim tá tudo em cima. É aquilo ali mesmo. A Minnie é uma psicopata mesmo desde pequeno, porque esse é o mundo que ela vive. A referência dela é essa, né? E no Last of Us 2, isso é elevado à enésima potência, né? Então eu quero que eles mantenham isso. Porque o Last of Us 2, pra mim, foi um jogo tão pesado que quando eu joguei a primeira vez, eu tive que parar. Eu tive que parar porque tava me dando dor no estômago de jogar. De tão tenso que eu ficava. Eu tive que parar, ficar umas duas semanas sem jogar, e depois eu voltei a jogar e foi muito bom. Então eles vão separar isso em dois. Agora, como que eles vão amarrar isso, eu não sei. Mas uma coisa eu digo. A Abby é a minha personagem favorita dos dois jogos. A Abby e o Leve. Eu acho espetacular a dinâmica dos dois. E a Abby, sim, é uma mina... É a personagem do dois, sacou? Falando das expectativas. E eu acho que a Abby... Espero que o Neil Druckmann tenha muito cuidado no casting dela, porque ela é uma personagem espetacular. O Leve também, pra quem não conhece, vai conhecer na série. Não vou dar spoiler aqui da segunda temporada nesse sentido. Mas esperem. Porque vão ser duas temporadas, provavelmente, talvez até três. E uma coisa que a gente tava discutindo é que talvez eles façam até uma temporada dois flashback. Aliás, não flashback, desculpa. Mas um meio ali. Tipo, um meio... Pegar os flashbacks do jogo dois e criar uma segunda temporada só dessa continuidade ali, né? Da Ellie em Jackson. A orientação. A Abby lá nos malucos lá de Seattle e tal. Sim. E depois, terceira temporada, aí sim, jogo dois. E talvez até a quarta temporada, jogo dois também. Porque é muito longo. Lembre-se, o The Last of Us 2 é de duas a três vezes maior do que um, tá? Então ele é muito maior em questões de personagem e de história. Uma temporada não aguenta, duas eu acho um pouco... Difícil, tá? Então talvez três. Entendeu? E como a gente tá aqui nos nossos cinco minutinhos finais, você tem alguma expectativa pra temporada dois? Você queira falar? As expectativas? É porque eu falei aqui, mas baseado no que eu ouvi o Dworkman falando e do Mazin, Mazin também, né? O Craig Mazin. Mas é basicamente que lance da divisão das temporadas. Eu fico muito curiosa pra saber quem vai ser a Abby. Com certeza. Ó, galera, a Abby é grande, viu? Bicho, o braço dela é um... Ela é muito grande, né? A Abby passou, sei lá, quase uma década malhando pra pegar o Joel na porrada. Certo? Ela fez isso, cara. Mano, muito bom. E assim, pra quem jogou o 2, sabe o quão chocante é o início do 2 quando a Abby passa a mão no Joel. Então assim, eles têm que manter isso. Porque a Abby é um personagem espetacular. No final, assim, você tá querendo abraçar ela e querendo afogar ela. Essa que é a verdade do... E eu entendo que a galera tem muito hate com a... Porque a galera, de novo, eu tava falando aqui no lance do heroísmo, né? Eles acham que a L é heroína e que o Joel é heroína. Agora, né? E ninguém é. Agora, né? Eu acho que na real... O Joel acabou de massacrar um monte de gênero no hospital. Esse cara não é herói. Ele não tem nada de herói, né? Teve até um documento aqui, o Daniel. Joel é psicopata, não concordo. Quem falou? O Daniel beça. Joel é psicopata, não concordo. Ai, mano. Tudo bem, mas é o que ele é, ué. Ninguém em sã consciência faz o que ele faz. Cara, mas é que assim, o lance é que a cada evento novo que acontece na vida dessa galera, eles vão ficando mais fodidos psicologicamente, entendeu? Então, tipo, cada ação deles é cada vez mais destrutiva baseado no que acontece com eles. Sim. Vocês vão ver isso quando chegar realmente a adaptação do jogo 2. Vocês vão ver que todas as decisões da Ellie... Nossa, a Ellie... Que ela toma, que ela faz... É que pariu. É tudo porque ela tá cada vez mais fodida psicologicamente, sabe? É, e assim... E a cada coisa que ela faz, tipo, quanto mais horrível a parada que ela faz, mais dançada ela vai ficando. E pior ela vai ficando. E pior ela vai ficando. Então, é um ciclo muito complicado. É por isso que não existe herói e vilão, né? Mas é engraçado, porque nesse sentido, a Abby é extremamente equilibrada. É por isso que eu falo que ela é a melhor personagem. Ela é muito equilibrada. É louco, né? Porque, tipo, tudo vai levar a ir contra ela, né? Exato. Porque a gente acabou pegando... Você pega muita simpatia com o Joey, com a Ellie, nesse primeiro momento. E aí, depois, quando chega a Abby, você vai ser contra ela, porque você não vê o porquê. Mas eu... É engraçado. Eu joguei com a relação... Apesar do choque que eu tomei, assim, com as decisões e tal, eu em nenhum momento achei massa o lado da Ellie. Em nenhum momento. Eu tava vendo que tava tudo errado. Eu falei, mano, essa mina tá fazendo tudo errado o que ela tá fazendo, cara. Tipo, não faz sentido isso. E a Abby tava cuidando da vida dela. Você joga o jogo cuidando da sua vida. Sim, a Ana Luísa tá falando aí que o Joel matou um monte de gente no hospital pra salvar a Ellie e cagou pra cura, né? Tipo, cagou pra um bem maior, talvez. E também cagou pra vontade da menina, né? Porque ela estava disposta àquilo. A vida dela já não tinha mais sentido, né? Aquele era o propósito de vida dela a partir dali. Mas... Mas... Pra gente não alongar aqui também, porque a gente só pode ficar meia hora aqui pra gente também não se estender e não confundir as bolas aqui do Manual do Freelancer. Lembre-se, o Motion Culture tem meia horinha. Nosso rate, nosso veredito final aqui da Last of Us, da HBO, pra mim, 10x10. 10x10 também. Sem nem pensar na já. Muito foda, me surpreendeu bastante, gostei muito da história e muitas expectativas pras próximas temporadas, pra próxima, principalmente porque eu quero saber quem vai ser a Abby. É, eu também quero. No final das contas. Muita ansiedade pra isso. Eu acho que... Cara, isso daí que o Daniel Bessa é o que eu penso. Mas a Abby precisa... Que a Abby vão ter que colocar alguma lutadora de MMA, espero que saiba atuar. Cara, eu não sei porquê, eu sempre pensei que eles poderiam botar a Ronda Rousey pra ser a Abby. O problema é o seguinte, a Abby precisa parecer magra, tá, primeiro. É, esse que é o foda. Ela precisa ser uma menina normal primeiro, uma mulher normal primeiro, pra depois se tornar a Abby do jogo de verdade, né, que parece um tanto, né. Ah, provavelmente eles vão fazer o que eles fizeram no Adão Negro. Tipo, eles não vão ter opção. Ou vão fazer pra um ou pra outro. É, pode crer. Então é isso, ó. 10x10 pra gente. Vamos encerrar nossa enquete, então, aqui agora. Nossa enquete do The Last of Us, né, daqui do Motion Culture. Então é isso aí. Você achou a adaptação do The Last of Us da HBO? O que você achou, né? Fodona, 68%, muito boa, mas não tão foda assim, né, 24%. Esperava mais 4% e algum louco falou que foi ruim, tá? Pois é, algum louco. O esperava mais eu entendo. Esse eu entendo porque eu sou como um fã inveterado de zumbi, eu esperava mais zumbi também. Mas não me incomodou porque a história continua sendo muito boa. Eu tava falando pra Esther ontem que eu jogo The Last of Us por causa da história. Da história. Porque eu gosto muito de jogo de terror, mas eu sou muito bundão. Ao ponto, por exemplo, eu tô ali com Resident Evil 2 a 50 reais no PS5 e eu não tenho coragem de comprar. Porque eu sei que o jogo é muito gore e a história de Resident Evil 2 é muito cafona, né? Vamos aí. Mas eu acho que eu vou comprar o 4, porque a história é um pouco melhorzinha e o jogo é um pouco mais claro. E aí talvez eu jogue ele com menos... O Bimotion falou que qualquer atriz que esteja disposta a fazer dieta e ficar grande, um aninho já dá pra ficar grande igual a Abby. Um aninho eu acho muito pouco, viu? Porque a mina, ela é do tamanho de um homem. O antebraço da Abby... Teria que tomar umas bombas pra ficar daquele tamanho. Porque um corpo feminino não ficaria naturalmente daquele tamanho, não. Nossa, ela tem que ser muito hardcore pra ficar, viu? Mas todo modo é isso, galera. Esse é o nosso bloco. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Então, assim, como a gente vai começar agora o bloco principal do manual, esse papo vai ficar pra trás, né? Encerramos aqui. Então, a gente queria pedir pra vocês deixarem comentários pós-live se vocês gostaram. Então, temas, assuntos que vocês gostariam que a gente comentassem aqui no Motion Culture. Séries, filmes, enfim... O que vocês querem ver que a gente veja? Ou jogue? Ou leia? Sei lá. Ou se a gente já viu? Porque a gente basicamente vê tudo também. Então, provavelmente a gente já assistiu o que vocês vão sugerir. Então, a gente pode comentar aqui e trazer coisas, inclusive, que vocês não assistiram. Eu quero fazer um comentário sobre a Dastra. Pra galera poder assistir isso aí depois. Sim. Vamos nessa? Vamos nessa. Então, encerramos aqui o nosso primeiro Motion Culture oficial. Vamos voltar pro bloco principal agora. Vamos... Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos nessa?